Fala família! Tudo verde com vocês, né? Mais tranquilo? Será que agora teremos, né, uma semana de paz? Vai depender muito também do jogo de amanhã. Mas, quero que você fique até ao final desse vídeo aqui, que tem bastante informações do Palmeiras. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Começou o Campeonato Brasileiro, né, gente? Então, você pode acompanhar ali o resultado do jogo em tempo real e é totalmente gratuito porque você não paga nada pra ter o aplicativo do OneFootball aí no seu celular. Belezinha? Vou deixar o link, então, aqui na descrição pra você baixar. Chegou até aqui? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também. Todas essas etapas são muito importantes aí pro vídeo ser recomendado e não custa nenhum real pra você, tá bom? Bom, gente, então ontem eu fiz a live lá no Instagram, como prometido, né? Bastante gente do YouTube migrou lá pro Instagram, foi uma live bem bacana, tudo mais. E a gente tem assuntos pra falar aqui sobre renovação de contrato, principalmente de um jogador que acabou de sair agora em Ande Pouco, que o Palmeiras estaria encaminhando também a renovação. Tem o Willian, né, e tem mais um que saiu. Vamos falar primeiro da do Willian. Willian, na verdade é um pedido do Abel, do Willian, né, o Abel pediu pra que o Willian ficasse mais um tempo aqui no Palmeiras. O Willian é um jogador importante em certos pontos, eu já cheguei a fazer as críticas a ele, né, falei que faltava o gol, mas que eu gostava muito do Willian, porque o Willian é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que não dá trabalho, né, fora de campo, não é aquela pessoa que cria polêmicas, nem dentro de campo você não vê o Willian sendo expulso, se metendo em confusão. Ele é um jogador importante pra estar ali, às vezes isso também conta muito, principalmente pra elenco, né. Agora, foi falado também sobre a renovação do Felipe Melo e do Jailson, inclusive vocês me perguntaram na live de ontem. Do Jailson e do Felipe Melo, gente, já eu fico ali em cima do muro, não sei se eu renovaria. Vai ter gente que vai falar que renovaria com o Felipe Melo e que não renovaria com o Jailson, vai ter gente falando ao contrário, que renovaria com o Jailson e não renovaria com o Felipe Melo, né. É realmente algo pra se discutir. Será que vale a pena continuar com o Felipe Melo mais um ano, né, ele ajuda o Palmeiras? Será que vale a pena continuar com o Jailson, já tá com uma idade mais avançada? Não sei. Então, assim, eu acho que a decisão que o Palmeiras tomar, eu vou ficar feliz, porque no momento, eu acho, né, eu sei que o Palmeiras não vai chegar hoje nem amanhã e fazer uma reformulação, mas eu acho que a gente precisa dessa reformulação. E aí que entra a nova, né, a renovação que o Palmeiras tá querendo fazer, que é com o Veiga, gente. Isso mesmo. O Veiga tem contrato com o Palmeiras até 2023, mas como um bônus pelo Veiga ter feito uma boa temporada, o Palmeiras tá pensando em renovar com ele e aumentar a multa e salário, tá bom? E eu, analisando um pouquinho os comentários da torcida, eu vi boa parte da torcida revoltada e pedindo para que não renovasse com o Veiga. É complicado, porque o Veiga realmente, na mão do Abel, se mostrou um outro meio que a gente não conhecia. Mas nos últimos jogos, nos últimos meses, ele caiu bastante de rendimento, né? Vive nesse lampejo que não acho que é legal, porque a gente precisa de um cara que seja ponta firme. E a gente sabe que todo jogo a gente possa contar com ele, não adianta ficar nessa oscilação, né? Joga bem um jogo, cai de rendimento, né? Então, isso é complicado. Mas eu me admiro do Palmeiras querer fazer essa renovação agora, tudo bem que é um bônus pra ele, mas o Veiga tem contrato com o Palmeiras até 2023, será que não dá pra esperar mais um pouquinho, né? Vamos ver como vai ser essa temporada do Veiga, porque ele já teve temporadas ruins aqui no Palmeiras, né? Então, eu acho que o Palmeiras poderia esperar um pouco mais. Não é um jogador que tá, nossa, tá jogando muito, a gente precisa renovar com esse cara, porque a gente precisa aumentar a multa dele. Eu não acho que seria o ideal, no momento hoje, fazer essa renovação, tá? Mas eu quero muito saber a sua opinião, o que você acha? O Palmeiras deve renovar já agora ou não? Lembrando, gente, ele tem contrato até 2023. Tem muito tempo, tem muito chão pra andar aí, e principalmente porque o Campeonato Brasileiro tá no comecinho, né? A gente precisa saber como ele vai se portar no Brasileiro, na Libertadores. O Rony foi renovado, o contrato dele até 2025, mas o Rony, o Rony é o jogador-chave nosso hoje da Libertadores, né? A torcida fala que a Libertadores, ele joga bem, ele nasceu pra jogar a Libertadores. E muita gente gostou da renovação do Rony. Vocês concordam também com a do Veiga? É de verdade, gente. Eu quero saber, porque eu sei que vai ser um assunto que talvez divida um pouco a torcida do Palmeiras. Então, deixe seu comentário. Agora, o último assunto aqui do vídeo é sobre o chacoalhão que aconteceu aí, né? A reunião que aconteceu hoje no centro de treinamento do Palmeiras. Segundo informações, o negócio foi tenso. E diz que o Galiote falou bravo, né? Mas isso são apenas informações, né? Buchichos. Não sabemos realmente o que foi dito, né? E, gente, juro, de verdade, eu acho que não custaria nada, e eu me sinto triste por conta disso, dessa transparência que não tem da diretoria do Palmeiras com o torcedor. Porque, assim, eu acho que não custaria absolutamente nada o Galiote, né? Marcar uma coletiva, pode ser na TV Palmeiras, né? Pra falar ali que é a TV do clube, ou se quiserem numa emissora, que é o que ele gosta de fazer, né? Principalmente o Sport TV, ele tá sempre ali, né? Com o assessor dele, o André Hernand. Não é uma crítica ao André Hernand, tá, gente? É que, assim, todas as informações vêm do... Ele procura, parece que é o André Hernand pra dar a informação. Depois a torcedora do Palmeiras fica sabendo. Então, eu acho que o justo seria ele falar com o torcedor, olhar olho a olho, né? Chegar aqui e falar, ó, torcedor, fique tranquilo. Tranquilo, o que aconteceu com o Patrick, com o Lucas Lima, não vai voltar a acontecer. Podem confiar aqui, eu sou o presidente. Tem medidas, medidas, né, mais... Como que eu posso usar a palavra? Medidas mais restritivas, né? Eu vou ser pulso firme. Isso não vai voltar a acontecer. A gente queria, porque, gente, quando você vê o presidente do seu clube ali, falando olho a olho com você, é diferente. Você sente uma confiança maior do que você ver que vai estar... Rolou uma nota oficial, beleza, vai dar... Vai deixar o jogador afastado e vai ter a multa, tá? Mas a gente queria ouvir essa fala do próprio presidente. Deixar a gente com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que isso é muito importante, principalmente, né, pra aproximar o torcedor da diretoria que vive muito distante, né, da gente. Às vezes vocês falam, Cássia, você é muito corneta. Nossa, mas tá bom, já deu a punição, tá beleza. Não, tudo bem, gente. Só que isso é uma forma do presidente mostrar pros próprios jogadores que estão ali no elenco que tem comando, né, que ele tá falando pra torcida que realmente vai ser algo... Se acontecer de novo o negócio vai ser pior ainda. Eu acho que é uma forma de trazer essa aproximação. Não me entendam mal. Eu só quero bem do Palmeiras, eu só quero bem, né, de tudo que é relacionado ao Palmeiras. E a torcida precisa dessa aproximação. Eu acho que isso seria muito importante. Mas eu vou continuar esperando sentada porque eu sei que, né, é apenas ilusão da minha cabeça e apenas vontades. Isso não vai acontecer, ele não vai dar a entrevista. No máximo pode ser que aconteça dele falar amanhã ali numa, né, numa coletiva. Coletiva não, mas às vezes algum repórter pode parar ele ali e conversar e perguntar e ele responder. Provavelmente pode acontecer isso, né, que tem um jogo importante amanhã contra o Bargantino que é líder do Campeonato Brasileiro e precisamos vencer, né. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas dá pra buscar esses três pontos. Então, assim, eu acho que no máximo uma resposta ali no finalzinho. Mas nada mais do que isso. Infelizmente, torcida, vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. Os dois jogadores já foram punidos. Vida que segue agora, espero que não errem novamente. Eu já disse que errar é humano, né, mas que aprendam com o erro e que os jogadores, os companheiros ali que viram tudo o que aconteceu não caiam na burrice de cometer o mesmo erro, né. Estamos aqui para elogiar quando é preciso e para criticar também, né. Passamos a mão na cabeça se precisa, mas também a gente dá porrada se precisa, né. Esse é o papel do torcedor. Então, tamo junto, família. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Deixe o seu comentário, é muito importante a interação aqui comigo. Tamo junto, a gente se vê. Até mais. E avante, palestra.